E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre qual a liga mais lucrativa para se apostar, beleza? E antes de eu passar, quais são as ligas mais lucrativas para que você possa apostar, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, muita gente me pergunta, principalmente no meu Instagram, sobre qual a principal liga para se apostar, qual a liga mais lucrativa, qual a melhor liga para apostar, qual o melhor campeonato, pra quem não sabe o que é liga, não é aquela liga de colar as coisas não, é campeonato, competição, liga, campeonato. Então qual é a melhor liga para se apostar? Eu aposto no futebol brasileiro e dentro do futebol brasileiro eu tenho várias ligas que eu consigo apostar, eu posso apostar na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, posso apostar no Sub-20, posso apostar nos estaduais, Copa do Nordeste. E dentre todas essas competições, dentre todas essas ligas, tem algumas que são mais lucrativas. E esse é um padrão que a gente enxerga não só no futebol brasileiro, mas se a gente for para a Europa, se a gente for para Portugal, se a gente for para o Campeonato Argentino, Campeonato Uruguai, Campeonato Mexicano, tem algumas ligas dentre essas que é mais lucrativas do que outras. Agora não são todas, algumas são menos e outras são mais. E quais ligas são essas? São os campeonatos menores. Esses campeonatos menores, quando a gente fala em Série D, quando a gente fala em Sub-20, quando a gente fala em Copinha, quando a gente fala em Terceira Divisão, Quarta Divisão, esses campeonatos são os campeonatos mais lucrativos. E por que é que esses campeonatos são os mais lucrativos? Porque você consegue encontrar odds mais desajustadas. Esses campeonatos menores, que não são tão visados entre os apostadores. Quando a gente vai para uma Série A, para uma Série B do Campeonato Brasileiro, ou de qualquer que seja a divisão, a primeira divisão é onde você vai encontrar as odds mais justas, mais alinhadas. Você vai encontrar menos valor encontrado ali nos jogos. Agora, quando você vai em campeonatos menores, você vai ter mais desajuste, mas em compensação você vai ser mais difícil encontrar informações sobre aqueles campeonatos. Então, isso é um padrão que a gente enxerga nas apostas, em qualquer que seja o campeonato, em qualquer que seja o país, na verdade. Quando você vai para os campeonatos menores, para aquelas ligas lá, Sub-23, Quarta Divisão, na Alemanha tem Quinta, Sexta, Sexta, Na Inglaterra tem Sétima, tem Oitava Divisão. Então, ali é onde você tem mais lucro, onde você consegue encontrar mais desajuste nas odds, mas na sua precificação você consegue encontrar mais valor, e aí você consegue ser mais lucrativo. Mas, tem dois poréns, né? Essa de você apostar em campeonatos menores e você focar nisso. Primeira coisa, você vai ter menos informações com facilidade. Então, você vai ter que ter uma boa rede de amigos, você vai ter que fuçar bons sites para você conseguir encontrar informações, talvez até você precise pagar scouts para você poder receber essas informações, porque eu, particularmente, quando eu estou apostando nos estaduais, quando eu estou apostando na Copinha, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu tenho que ir atrás de outros apostadores, eu tenho que ir atrás de outras pessoas, tem que pagar scouts para poder ter informação sobre aqueles jogos, para eu conseguir apostar, e aí conseguir encontrar o valor das odds. Se eu for fazer tudo sozinho, eu não consigo. Então, é um pouco mais complicado de você encontrar essas informações, mas, em compensação, você vai ter muitos desajustes, vai ter odds muito erradas. Por exemplo, uma odd que era para estar 1,80, você vai ter uma odd de 3,50, de 2,50. É nesse nível, né? É difícil isso acontecer no futebol brasileiro. Por exemplo, você pegar um Flamengo contra o Bahia, e você pegar uma odd de 1,80 para o Flamengo, 2,20, 2,50. Mas, em campeonatos pequenos, você consegue encontrar essas odds altas em times franco favorito, né? E outra coisa, o segundo porém de você apostar nessas ligas que são mais lucrativas, é que você não vai ter tanto limite de apostas. Qualquer valor que você coloque ali, 300, 500, mil reais apostado, as odds vão se derreter, vão cair muito rápido, porque não tem limite de apostas. Você não consegue colocar muito dinheiro nesses jogos. Então, é uma coisa que a gente vê aí comum em campeonatos pequenos do Brasil e mundo afora, é que você não consegue ter odds tão altos, limites tão altos como a gente tem, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, quando a gente tem na Série B do Campeonato Brasileiro, como a gente tem numa Premier League, numa Bundesliga, nesse tipo de competição, você tem menos valor encontrado, ainda tem um certo valor, é difícil encontrar, você tem muito mais informação acessível, mas em compensação os limites são muito altos e aí você tem menos valor encontrado. Então, quando você vai para essas competições pequenas, como eu falei para vocês, vocês vão ter mais dificuldade de encontrar informação, mas em compensação vai ter mais valor encontrado, mas não vai ter tanto limite para poder apostar. Então, é isso, né? Essas são as ligas mais lucrativas para se apostar, são as ligas pequenas. E quando você se dedica para focar nelas e você consegue extrair valor ali, então vai ser difícil você voltar para as ligas grandes, porque você vai estar acostumado ali naquele muito valor encontrado, enquanto que nas ligas grandes o valor é bem pequeno, que você encontra, são questão de tiques, de diferença que você encontra, mas é isso. Espero que tenha ajudado a você aí poder abrir a sua mente sobre essas ligas, essas competições de apostas. Se você tiver alguma experiência para compartilhar, coloca nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.